A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina realizou a apreensão de um barco de pesca com uma tonelada e meia de pescado próximo ao porto de Itajaí. Os policiais fizeram a abordagem da embarcação em alto mar com o uso de jet skis da corporação. Ao fazer a vestoria do barco, foi verificado que o pescado era irregular. Além disso, o mapa de bordo do barco estava preenchido com informações falsas, informando um tipo de pescado diferente do que havia sido encontrado na embarcação. Devido às irregularidades identificadas, os policiais escoltaram a embarcação até o cais dentro do canal do rio Itajaí a sul. Em seguida, barcos, equipamentos de pesca e o pescado foram apreendidos pelos policiais militares. Também foram aplicadas multas nos pescadores que passam de R$ 60 mil. Já o pescado, mais de uma tonelada e meia, foi doado para instituições beneficentes. O caso do pescador tem que ter respeito às normas ambientais, mas o pescador aqui de Santa Catarina também é carente, não só de orientação, mas é carente também de atendimento por parte do governo.